Foi um momento de grande valia, eu considero, onde a gente pôde trazer os pais para a gente estar conversando sobre as medidas de segurança adotadas nas escolas, pedindo essa parceria dos pais, colocando eles a par das situações e acho que muitos pais talvez, e cobrando mesmo a responsabilidade, o acompanhamento dos seus filhos, que tem pai que o filho chega em casa e ele não procura olhar sua mochila, ele não procura saber como foi o dia dele, como que aconteceu, então eu acredito que esse foi um momento bem proveitoso e bem válido. Bom, secretária, a senhora falou de medidas adotadas, fora aquelas que nós já discutimos aqui, sobre o horário de abertura de portão, entrada de pais, quais serão as outras medidas adotadas pela secretaria neste momento? Nós adotamos as medidas, a questão do portão, de não deixar o portão aberto, sempre quando chegar alguém, o funcionário ir até o portão, a pessoa se identificar primeiro para depois entrar à escola, nós vetamos a entrada dos pais na escola, para quê? Para dar mais segurança para as crianças. Não que os pais não possam ir na escola, mas que seja um horário agendado, que seja conversado com quem está no portão e outra medida que a gente adotou é essa também, chegou uma pessoa estranha no portão, ah, eu quero fazer a matrícula, eu quero fazer isso, nós orientamos a menina que está no portão acompanhá-lo até a secretaria da escola, né, porque muitas vezes chegavam pessoas na escola e chegava já ia direto na sala de aula, é outra medida também que nós adotamos de não deixar ir direto até a sala de aula, sempre se portar até a secretaria. Nós pedimos também para os pais que ficassem atentos quando fosse levar seu filho na escola lá qualquer situação estranha, né, e assim nós redobramos os cuidados, fizemos reunião com os diretores, os diretores reuniram com seus funcionários pedindo que eles sempre estivessem atentos e qualquer atitude suspeita que fosse comunicada à direção da escola e que a gente imediatamente estivesse ligando para a polícia. Secretária, e sobre a abertura dos portões das escolas, como que vai funcionar? O horário do portão da escola, no período da manhã, ele abre 10 minutos, né, ou seja, 7h50, aí depois ele fecha e os portões, eles não estão sendo abertos por completo, está abrindo só a metade do portão e aí a funcionária fica no portão, vai organizando a entrada de cada aluno. É importante, só para a gente fechar, a secretaria vem trabalhando aí para manter essa segurança, então os pais podem ter tranquilidade. Com certeza, o que depender de nós, da escola, nós estamos fazendo para garantir a segurança dos nossos alunos.